Vamos montar aqui o prato, né? Que é a melhor hora Mas vamos Almoçar hoje Feijão no latinho Vamos colocar o feijão Muito soltinho Muito bonito, muito gostoso Esse caldo tá uma delícia Vamos colocar primeiro um pouquinho de feijão Feijão é muito Massa, né? Então vamos comer pouco Duas colherinhas de feijão Depois do feijão Nós vamos colocar o arroz O arroz eu também vou colocar pouco Porque o arroz também tem muita massa Depois do arroz nós vamos colocar Três colherinhas também de arroz, tá? É pra não Depois do arroz nós vamos colocar Esse macarrão Olha só como é que ele ficou Ele ficou É um macarrão com creme Branco com vermelho, né? Muito gostoso Vou colocar aqui uma porçãozinha Aliás, aqui é só uma porção, né? Do macarrão Só que como ele é grande Tem que ser com garfo Só um minuto Como ele é grande Aí ele fica Dá muito Mas Mas no geral Ele é feito uma só porção Ó, como ele é muito Aí você pega Coloca aqui um pouco Esse macarrão Aí você raspa aqui um olhozinho, né? Que é pra Pra ninguém é de fé Então, por causa Muito Hum Estou tomando uma água Deixa eu lavo o garfo aqui E a nossa proteína vai ser Esse bife É a colher Esse bife Tá? Aqui do lado Essa raspinha aqui de óleo é o ano Mas eu não vou colocar porque É muito prejudicial A minha saúde Deixa eu dar uma panela Pra completar Pra ficar Perfeito Nós iremos Beber Com refrigerante Tá? Super Deixa eu dar pra cá Isso Com refrigerante Que já é minha Cara Quem me conhece Sabe o quanto Eu sou viciado Nesse refrigerante Deixa eu Ver aqui É qual? É qual? É qual? Lógico É o Guanarara Guaraná Esse copo aqui Ele é de 250 ml Eu não enche Todo porque É muito Tá bom? Aí agora Pra eu terminar De completar Deixa eu Você sabe o que Colocar Apenas duas gotinhas Desse molho Aqui Molho de pimenta Uma Opa Foi muito Porque esse molho aqui Ele é muito forte E ele É É É Ataque Para ação Essas coisas Né Hemorróida Só pra quem tem Ou não tem Isso Que refrigerante Gostoso Gente Você não tem noção Deixa eu partir Aqui agora E provar Pra vocês Verem Tá? Só um minuto Tô com água Na boca Não aproveite nada Ainda De a carne Pegar um pouquinho Aqui Esse Macarrão Feijãozinho Né Vamos lá provar Calma Deixa eu cortar aqui Não Vou ter que enrolar Que não vou cortar Macarrão não Que é feio Gente O macarrão Não quer sair não Vou cortar É o jeito Macarrão abençoado Menino Vamos lá Agora vai Vamos lá Hum Hum Sua carne Eu fiz ela no molho Molho de tomate Tá muito gostosa O macarrão Ele Ele tá muito cremoso Muito bom mesmo Super indico Tchau gente Eu fiz ela no molho 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 Eu fiz ela no molho